Galera, eu tenho um super desafio do like pra vocês. Eu, Muxiara e o Trevor, temos mais uma companhia hoje. E o desafio do like é vocês deixarem o like e comentarem a palavra Naruto antes da gente mostrar esse novo personagem. Que nem é tão novo assim, né, gente? É, nem é tão novo. Então, galera, quem se lembra dele e o desafio do like tá valendo em 3... E 2... E agora, deixa a galerinha ver ele, vai! E 1! O senhor Jajô! Jajô! Conseguiram, galeria? Então clica aí no botão de gostei e se inscreve no canal. E agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que trevinho. Divertido! Será que eu dou o filmando? Agora eu posso te entender, senhor Jajô! Finalmente! Ai, ai! Hoje a gente vai virar brinquedos! Espera! Goku! Oi, eu sou o Goku! E por que a gente tá assim? Não, faz sua voz mesmo! Oi, 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 oi! Pera, Trevor! Sou eu! Você virou o Goku de brinquedo! Você tá de Naruto! Ah, mas eu sou um brinquedo legal! Eu também! Ai, eu sou o senhor Jajô! Pera, a gente te entende, senhor Jajô! Pera, senhor Jajô, quanto tempo! Ah, vocês me abandonaram, né? Não, 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 não! Não é abandonar, né, Trevinho? É, 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 você tirou umas férias, tá ligado? Você tava, tava de folga! Abandonaram, né? Senhor Jajô, desculpa! A gente não te abandonou, senhor Jajô! Dá um abraço aqui, ó! Não! Agora sabe o que eu vou fazer com vocês? Ah! Eu não transformei uma pessoa em brinquedo! Ah, é, pera! Você que transformou eu em brinquedo? Aham! Ah, faz eu poder voar, pelo menos, então! Não! Ah! Acabei de... É, 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 é... Eu vou impressionar o que ela liou, xara! Eu chorou... Eu acho que é bom a gente ficar aqui em silêncio, porque senão ele vai tomar um susto, a gente é brinquedo! Ah, é verdade! A gente é brinquedo do Goku e do Naruto! Imagina, ele vai dar um pedipaque nele! Ah, pera, eu sou o vídeo tava na minha casa... E aí, eu dormi e já acordei aqui, é isso? O sapatinho dele! Meu assessor é pintor, alguém tá chorando o meu sapatinho? Quem tá chorando o meu sapatinho? É você, xorjojo? Hum... Suspirei... Ai, não, não pare o meu sapatinho! Pera, o que que tá acontecendo? Meus brincando estão se mexendo! Pera, o que que tá acontecendo? É sério! Você tá vivo? Oi, você quer uma esfera do dragão? Ai, ele tá vivo, ele falou comigo! Oi, você quer entrar no chácara da Acurema? Ai, não! Eu quero entrar no chácara da Acurema! Parece que ele não entende a gente, eu acho que ele só tá entendendo frases únicas! Ele só entende a gente como a gente fala como um brinquedo trevinho! Então a gente tem que falar frases genéricas meio que pra avisar ele, é isso? É, e a gente pode trollar ele também, né? Verdade! Como você gostaria de ser o Sérgio Dragão? Sérgio Dragão mó legal, né? Sérgio Dragão! Oi, eu sou o Goku! Não vai mais Sérgio Dragão, melhor mais Sérgio Dragão! Ele deve ter entendido! Oi, eu sou o Goku! Será que ele entendeu isso? Oi, eu sou o Goku! Oi, eu sou o Goku! Oi, eu sou o Naruto! Eu sei que você é o Nha Yudi! O que que aconteceu aqui? Vamos reviver o Kuririn? Vamos reviver o Kuririn? Ele tá ficando suspeito, já trevinho, a gente tem que suar mais ele! Calma! Tá, ele vazou, ele vazou, ele vazou! Agora vamos pra cozinha, vamos pra cozinha! Bora, 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 bora! Aqui, por aqui, por aqui, por aqui! Fuga dos brinquedinhos, vai! Fuga dos brinquedinhos, fuga dos brinquedinhos! Pera, vamos colocar a geladeira aonde? Aonde geladeira? Não sei, mas eu tô comendo... Nossa, vai se fracar as frutas! Nossa, eu vou colocar o armário aqui, ó! Vou colocar a fruta no ar-condicionado! Pera, no ar-condicionado? Tem um ar-condicionado aqui? Tem, aqui! Pera, pera! A poltroninha... Ela vai ficar geladinha! A poltroninha aqui, beleza! Vaz em flor, eu vou colocar na frente da porta! Não vai conseguir entrar, não! Pera, porque ele vai chegar! Trevinho, cuidado! Tá, tá! A vassoura... O que que aconteceu aqui? Vassoura! Oi, eu sou o Goku com a vassoura! Como é que vocês desceram pra cá, hein? Vocês são muito estranhos! Por que essa vassoura tá voando? E por que tem uma armada aqui em cima? Por que a fruta no ar-condicionado é do outro lado? Inclinação da terra! E cadê o outro sofá? Por que a fruta tá no teto? Coloca a fruta no ar-condicionado, por favor! No teto! Tá gelando ali no ar-condicionado! Vai ficar fresquinha a fruta! Por que que o outro sofá tá aqui em cima? Como é que vocês tão fazendo isso? Estão colando? É com o chiclete que tem no chão! Eu já sei que você é o Goku! Tá, eu vou sair pela minha entrada secreta aqui Eu sou o Goku, hein? Oi, eu sou o Goku! Oi, eu sou o Goku! Oi, eu sou o Goku! Bonito! Como é que você veio pra cá sem seu descontrole remoto, hein? Algum homem jogou? Ah! Ele tá começando a desconfiar! É, shh! É seu brinquedo! É, mas é de um brinquedo! É de um brinquedo! Ele não sabe disso! Hum, trevinho, ele tá me levando! Se esconde debaixo da mesinha aqui comigo! Ninguém existiria isso! Pera, eu vou assustar ele! Pera, pera, pera! Eu vou fazer a mesa sumir, pera! Mas ele tá brincando! Pronto! A mesa sumiu ali atrás, ó! Sumiu, é! O que aconteceu com a mesa? Go, corre! Corre pra cá, corre pra cá! Corre, corre, corre! É o que aconteceu com a mesa? Corre, corre, corre! Tô atrás da geladeira! O que aconteceu com a mesa? O que aconteceu com a geladeira? O que aconteceu com a geladeira? Onde tá? O que aconteceu com a geladeira? Pera, pera, pera! Tô indo aí! Corre, corre, corre! Se arrumar tudo que a gente... Corre pra cá! Corre pra cá! O que é a gente, trevinho? Bom, eu acho que não! Afinal, a gente é só brinquedo, né? É! É de vocês, hein! Mas eu me pergunto... Como que a gente vai voltar ao normal agora? Ai, eu não sei! Isso é tudo! Olha, trevinho! Achei vocês! Volta pro quarto! Eu não sei como é que vocês estão vindo pra cá! Volta pro quarto! Vou levar vocês de volta pro quarto, né? E depois eu vou levar o Goku! Se esse lugar de vocês é bem aqui, ó! Junto com o Patinho e o Ursinho! Por que que esse negócio tá aqui? Fechar aqui! Agora é a minha hora! Agora é a minha hora! Cadê o senhor, Juju? Cadê? Onde ele foi parar? Que beleza! O Goku sumiu! Beleza! Acho que ele não vai me ver aqui! Cadê o Trevor? Tá! Salve! Salve! Que que aconteceu aqui? Ai, eu tava bagunçando as coisas! Cadê o senhor, Juju? Passou um furacão! Por que que minha cama tá despedindo? É tudo normal aqui, hein? Foi culpa do leãozinho ali, ó! O meu PC! O que aconteceu aqui, hein? Suspeito do Ursinho! Por que que minha cama... Coloca esse aqui de volta aqui! Coloca o meu aquário de volta! Ai, desculpa! O que foi esse? Oi, eu sou o Goku! Eu sei que o seu Goku já disse isso pra mim! Oi, eu sou o Naruto! Entendeu? Vocês também já disse isso pra mim! Eu vou fingir que... Cadê o senhor, Juju? Cadê ele? Não tô vendo! Cadê ele? Passa aqui aqui... Tá faltando alguma coisa aqui, eu acho, hein? Tá faltando alguma coisa aqui... Tá faltando alguma coisa aqui, bem nesse lugar ali... Oh, eu acho que seria o senhor Jojo! Eu acho que não seria nada, não! Hum, cadê o senhor Jojo? O senhor Jojo? Eu acho que tá no seu... Eu sou o Goku! Ele passou, ele passou, ele passou! Tá, a gente tem que achar o senhor Jojo! Porque é ele que vai tirar a gente desse feitiço! É, ele que colocou a gente nessa! Ai, cadê ele? Será que ele tá atrás dessa rosa aqui? Não! Será que ele tá atrás aqui do negócio de brinquedo? Não! Atrás do relógio? Não! Atrás do espelho? Não! Atrás do PC! Atrás do patinho! Atrás do computador! Também não! Atrás da mesa aqui de... Eu não sei o nome! Também não! Tá, então se ele não tá nesse quarto, pode estar no outro! Ai, é verdade! Tá, ó, vamos ter que... Ó, vem comigo pela janela aqui, ó! Que que aconteceu aqui de novo? Deve ter alguém, algum de meus amigos me joelho! Não é possível! Corre, corre, corre! Vem, 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 vem! Lembra que a gente é só um brinquedo! Aqui, ó, nessa janela aqui, ó! Aqui, ó, aqui, ó! Cadê você? Eu tô aqui embaixo! Vem pra cima! Ó, eu vou te jogar pra cima e tu vai, beleza? Tá, vai! Você lembra que eu sou um brinquedo! Vai, vai! Ai! Que a perna de brinquedo! Eu vou pra aí, calma! É de plástico, confia! Que que é esse quarto? Do Naruto? Do Naruto e da Hinata, eu acho! Será que tá aqui, pera? Será que tá atrás da pia? Vamos ver! Ih, estourou um cano aí! Pera, tá atrás da cama deles? Não! Também não tá! Será que tá atrás do armário também? Também não tá! Cadê o senhor Jojo? Ofinho! Que que você fez, Trevio? Eu quebrei a pia e ficou assim! Ah, não! Agora eu acabei de quebrar a pia! Eu acho que isso pode dar ruim! Eu acho que eles não vão perceber! Atrás do quadro, será? Eu acho que ele nem vai perceber que a gente tá no quarto da... Eu acho que não! Pode falar! Quem tá aí me joando? Vai, pode dizer! Eu sei que tem alguém aí, não é possível! A pia! Vou arrumar tudo isso aqui, esse que é o meu... Os pais chegam! Antes que eles vejam isso aqui, eu tô encrencado! Por que que a pia tá fora do banheiro? Deve ser culpa do curirinho! Ah, e quem que que tá ali? Ah, e o Goku? Eu já sei que você é o Goku! O que 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 tá fazendo aqui? Vem, trevinho! Vem, trevinho! Vem, trevinho! Vai, vai, vai! Tem que achar o senhor Jojo! Tá, se ele não tá aqui... Não, no banheirão, não! Aqui embaixo! Aqui embaixo, talvez! Tem quartos atrás, se eu não me engano! Outro banheiro! Outro banheiro! E tem um quarto aqui! E de quem esse quarto aqui é de visita? Não, da Himawari! Eu acho que é da Himawari! Cadê ele? Ah, fiquei preso! Atrás do Lajur, talvez! Ah, não! Eu tô preso na mesa! Eu tô preso na mesa! Como é que você... Como é que eu... Achou? Achou? Não! Nenhum vestígio dele! Ai, cadê ele? Pera, se o senhor Jojo não tá aqui... Eu escutei... Pera, ele deve estar em qualquer momento, trevinho! Cuidado, 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 cuidado! Pera, pronto, pronto! Olha como é que ele vai entrar! Acontece, né? Nossa! Acho que foi o senhor Jojo, hein! Acho que foi o senhor Jojo! Que negócio é esse que tá aqui... Eu vou ter que entrar por outro caminho! Ai, outro caminho, hein! Ai, outro caminho! Deparadinho! Deparadinho! Tá escutando? Acontece, né? Tá escutando? Eu sou... Deixa eu te afastar, se alguém te que veja... Oi, eu sou o Goku! Oi, eu sou o Naruto! Era o espelho que tava lá frente do negócio! Não, é o Goku! Quem tá me joando? Eu sou o Goku! Quem tá me joando? É o Shikadaya? É o Shikadaya? É o... 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 Cadê o Messer, dragão? Eu vou quebrar essa esfera do dragão no meio! Alguém viu o Messer, dragão? Sabe o que eu faço? Que eu tive... Ele amassou esse Messer, dragão! Cadê o outro pedaço da cama? Nem lembro como é o quarto dele! Tá comigo! Tá no meu bolso aqui, ó! Acho que era assim, o guarda... E como é que as coisas tão subindo? E cadê o negócio do relógio? Você virou o negócio do relógio, é? Cadê o Messer, dragão? Agora é minha, o Sfera, dragão! Vou deixar um pedaço da cama aí! Estourou o cano da cama! Tá, tá! Agora a gente tem que agachar um senhor no Jouto, dragão! Procura, tá bom? Tá! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Se isso for uma lição... Tá, tem a janela! A janela! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele pode... Ele pode estar pelo jardim! Vamos fazer o seguinte, ó! Eu peguei essa pazinha no brinquedinho dele ali, ó! Vem cá! Cadê? Cadê você? Vem aqui fora! Tô aqui fora, tô aqui fora, tô aqui fora! Tá, aqui, ó! Aqui, 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 tá! Cadê ele? Pega a pazinha aí, ó! Escava agora, a crema! Que lugar? Vamos escavar! Ele pode estar enterrado! Mas o senhor já não estaria enterrado! Ah, relaxa! É só escavar! Acho que não vai ter nenhum problema escavar todo esse jardim! Eu também acho que não, vai! Procura, 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 procura! Vocês não vão me encontrar! Seu Jojo! Acabou minha pátria, tá? Ah, não, não! Relaxa! Ah, tem esse aqui, ó! Esse aqui é de material azul! Não sei que material é esse! Nossa, eu não acredito! Vocês não vão me encontrar! Seu Jojo, cadê você? Eu só vou transformar vocês dois de pessoas normais de novo! Se você... Agora tem coisa no meu jardim, agora é! Pera, que é isso? Senhor Jojo! Te achei, finalmente! Fielmente, te achei! Estourou um cano da flor ali! Mas todos tem canos em mim, né? Te achei, Senhor Jojo! Vem cá, vamos curar comigo, curar pra dentro! Pra dar pra dar pra dar pra dar pra ajudar no jardim! Ó, ele é Senhor Senhor Jojo! Vamos pedir pra ele, então, pra ele te voltar ao normal, pode ser? Tá! Mas onde tá o Senhor Jojo agora? Eu acho que deve estar lá em cima no quarto dele! Ai, meu Deus! Vamos lá em cima? Bora, bora, bora! Vem, 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 vem! Vem! Calma! Senhor Jojo, você vai ficar aí, tá bom? Você vai ficar aí quietinho! Nossa, eu tô arrumado de novo! Porque agora, porque agora eu vou, eu vou, eu vou dormir um pouquinho aqui, tá bom? Fica aí, quietinho! Ai, não! Tá pronto! Bom, ó, ele tá dormindo, eu escutei ele dormindo! Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Oi, eu sou o Goku! Senhor Jojo, você vai transformar... Quem pegou o seu Jojo agora? Ai, não! É, 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 é Você vai colocar a gente em um bando no normal Só se vocês prometer Não me esqueçam Pera, pera Eu vou ter que falar sério com ele, pera Dá licença Aonde você estava no dia 7? Olha, não, eu virei a lâmpada pra você, senhor Jesus Aonde você estava naquela noite fria? Onde você estava, hein? Abandonado Você Isso mesmo, eu vou contar sabe pra quem? Pra quem? O senhor Cake Não, ele tem um poder cósmico Por favor, destransorma a gente dessa forma aqui que eu não aguento mais Eu acabei descobrindo que tudo tem cano nessa casa aqui É verdade Só se vocês não me abandonarem mais Tá bom De dedinho E de caldinha, ovo Tá, tá, de caldinha Vai, vai, ovo Vai, você tem que aceitar Eu não tenho caldinha Você tem Não tenho, não Finge que tem Você tem aceito Tá bom Vai Transforma a gente de novo Vai Tá bom Pronto O que foi? Cê tá De Humanoide Wolf Pera, como assim Humanoide Wolf? Não, não, não Você tá aí Pera, o quê? Ah, oi, Xará Ah, oi, Xará Pera, é o Wolf? Humanoide? Ah, pera Como assim Humanoide? Ah, oi, Xará O que eu vou fazer aqui? Então, o Xará O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Você pediu pra se transformar em humano E você sabe como é que ele é zoeiro, né? O que eu vou fazer aqui? Bom, Xará Aconteceu alguma coisa de estranho nessa casa? Fica do patinho que parece uma boia no Xará Vai ser uma boia no Xará Aconteceu Eu não sei, eu não sei o que aconteceu Alguém tava me joando Tava me movendo meu espelho pra porta aqui Pegando meu armário Bom, nem se eu e o Trevor falar Que a gente foi meio que transformado em brinqueiro Pelo senhor Jojo Isso mesmo Como é que a gente tava tentando encontrar ele de volta Pra, pra gente virar Então o Goku e o Naruto eram vocês? Eu era o Naruto e o Trevor era o Goku Legal, né? Então você que fazia os canos Ai, 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 ai Fraco dos canos Ó, você tem que falar Tem que falar pro Naruto Arrumar esses canos aí na casa, hein? É verdade, meu chiquinho Tem muito cano mesmo, né? Bom, agora É... A gente não vai resolver nenhuma bagunça Agora você tem que resolver uma coisa Hã? Eu tenho que voltar a ser um lobo, né? Então pede pro senhor ali, ó É o seguinte Seja o primeiro a arrumar tudo Não vou deixar você falar com ele Seja o primeiro a arrumar tudo De bagunça Inclusive o cano dessa madeira aqui Não, era o senhor Jojo Que tava É o seguinte Vocês vão arrumar Tudo que tá aqui em volta Beleza? Não, não vamos Bom, sim Então eu já não vou deixar vocês Falar com o senhor Jojo Mas só uma coisa Ah Se ele tá com o senhor Jojo Que senhor Jojo é ele Fraco do multiverso Deixa o multiverso Tá Trevinho Deve ser o senhor Jojo Vou Deixa eu ver o posto Vamos arrumar então a casa do Chiquinho E eu quero voltar a ser um lobo Ó, aqui tá arrumado Aqui tá arrumado Tá arrumado sua casa, Chará Agora deixa eu voltar a ser um lobo Vai Deixa eu voltar a ser um lobo Vai Não, não tem arrumado tudo Não, falta isso aqui Ó Cadê a mesa que fala aqui embaixo Ah não, cadê a mesa Eu esqueci a mesa Ah não Você me esqueceu No bolso do boneco, né Com licença Pera Pronto Aí ó Mesa, viu Viu? Viu? Não, assim ó Pronto Pronto Perfeito Posso voltar a ser um lobo? Tá bom, ai, tanto faz Pode voltar a ser um lobo Finalmente Mas antes Calma aí Fica aí Se você Fica aí Se você ficar aí Você vai voltar a ser um lobo, hein O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Chará? Fica aí Calma aí Tô voltando Ah, eu vou ver Não Vou ver? Ah, eu vou ver Vou espiar Que? Pode beijar? Pode Chora 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 Chora